A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a criação de quatro novos tribunais regionais federais. Hoje são cinco em todo o país que serão desmembrados com os novos tribunais. O TRF da primeira região fica no Distrito Federal e responde por mais 13 estados. O do Rio de Janeiro responde também pelo Espírito Santo. O de São Paulo responde ainda por Mato Grosso do Sul. O do Rio Grande do Sul responde por Santa Catarina e Paraná. E o da quinta região, em Pernambuco, responde também por outros cinco estados. Os novos tribunais regionais federais serão construídos no Paraná, que passará a responder por Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Em Minas Gerais, o da Bahia vai responder também por Sergipe. E no Amazonas, que atenderá a demanda de Rondônia e Roraima e Acre. Antes da decisão do Legislativo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, havia encaminhado aos presidentes da Câmara, Henrique Eduardo Alves e do Senado, Renan Calheiros, ofícios para comunicar a preocupação com a criação dos novos tribunais regionais federais. No documento, o ministro defendeu a aplicação racional e mais eficiente de recursos já existentes, com a alocação de mais recursos para a primeira instância e a reorganização dos atuais tribunais federais.